Aí o cara esquece de abastecer o carro O que acontece? Gasolina acaba Fala galera, como vocês estão? Diego Conce aqui, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal E hoje eu tô aqui em Pompano Beach Perto de Miami, mas eu não tô em Pompano Beach Eu tô em Deerfield Beach, que é do lado Pra ir pra Miami, que a gente vai andar de barco Com meu brother Pedro Munhoz Do UFC, o lutador Como você pode ver, o cara é fera demais Ele tem uma luta agora, dia 7 de agosto com o José Aldo A gente vai andar de barco, curtir aqui o fim de semana com ele A família dele, vou tatuar a esposa dele também O cara é um irmão pra mim, que a América me deu Beleza? Então já deixa o seu like, o seu comentário Se inscreva no canal e ative o sininho Gente, porque o YouTube não tá notificando E se você quer ver meu dia a dia, me segue no Instagram Que é arroba DiegoConce, com o underline, underline no final E se você quer fazer seu visto de estudante Pra ajudar pra preencher a DS-160 Mudança de status, qualquer tipo de visto Tiago Machado é o cara que eu sempre digo Que é fechado aqui no canal Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal noa, eu quero ver meu dia Até amanhã deepest repetir Eu vou te ver aqui agora a começar agora aqui no book campers como é que a gente chega de barco almoçar te viu né mas que vem o rolê de helicópteros e vai para o brasil vamos aqui para almoçar agora seguinte foi almoçar como vemos de barco na parada e o bicho vai pegar aqui meu não podia gravar muito no barco caso do som do áudio está então o áudio está meio ruim por causa que é música é verdade como é que agora metendo um rango o nome do lugar que você não tem o tempo da para chegar de carro aqui pela pela primeira a gente está aqui pela hora de ela aí é do outro lado aqui lá de falar dos barcos e mais em cima de helicóptero é verdade quem vai chegar de helicóptero semana que vem a gente volta de helicóptero seguinte agosto o pedrão vai lutar a gente vai pegar a copa já está aqui agora e passar o pedro lado a gente não paga a pena cara de pau é o peito aqui te precisam pagar então pessoal acabamos de comer aqui bombando show de bola presença de galera aqui top demais era também olhando lá dentro achando que eu sou um youtuber famoso mas eu não sou um dia você vai tamo junto agora partiu andar de barco de novo e à noite da tatuagem eu filmava vocês verem beleza da esposa do pedro tamo junto valeu obrigado amor do que amor gente da mãozinha tudo mais é o que vai o barco barco não vai conseguir parar de manhã tá cheio pedro já cheio satisfeito satisfeitíssimo agora vamos vomitar tudo no barco are you ready for the tattoo tonight or no i am excited i cannot wait yay yay right here nice hold it baby e aí e aí e aí e aí e aí Se liga na paisagem, velho, que top, virei moleque se não voa, porque olha os joelhos do pai, segurando, porque se não voa tudo, mano. Uma hora passou aqui, ó, que eu subi aqui, quase de cabeça, Pedro falou, cadê o Diegão? Tava lá em cima do bairro, na parte de cima, ó, bagulho é massa, primeira vez que eu ando assim de lanche, nunca tinha andado, já peguei aquela balsa da Disney lá, aqui, só atravessa pra ir pra Disney, mas assim é a primeira vez, mano, tô acostumado demais, a parada é massa, eu achei que eu não iria gostar, mas é divertido. Lembrando, dia 7 de agosto, o Pedrão vai lutar com o José Aldo, mano, baita luta, assiste aí, dia 7 de agosto de noite, é um sábado, o Pedrão com o José Aldo, se Deus quiser, o Pedrão vai ganhar, o cara é meu irmão, meu fechamento, tamo junto, paisagem linda, né gente? Aqui é falar o TT, as casas aqui é caro pra caramba, ó. Tem umas casas aqui, cara, coisa de milhões. Oi, I'm sorry. Tô brincando. Tô brincando, ó. Tô geladinho, que delícia. Se liga, pai. O cortinho tá bom, gente, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Banheirinho, né, padrão, pá. Desparadinho aqui, ó, 434 dólares, gente, 4 pessoas. Pra passar uma noite, tá ótimo o preço. A gente não vai na piscina, né, Chloe? Pode ser. Olha só que massa a condição nadando. Tv, aqui eu ia jogar, mas meu laptop ficou lá por causa do podcast que hoje vai ter, né, com a Gabi, então eu não vou poder tá lá e o PC ficou e eu não vou jogar, vou ficar mausão sem jogar. Mas tamo junto. É nóis. Ó, o arzão. Eu acho, cara, que pelo preço, mano, tá bem bom. Porque, olha só, sofá que vira cama, televisãozinho a cabo, banheirinho, pá. Toalhinha, o pessoal já tomou banho. Cara, 134, eu acho que é um bom preço, 134 uma noite. Porque, como eu falei pra vocês, amanhã é 4 July, então amanhã é feriado, cara. Isso aqui tudo é pra ser bem mais caro hoje, tá ligado? Galera, a dica que eu dou pra vocês, vocês que querem vir passear, curtir, alugar um hotelzinho, procura no Bookings Hotels, tá? Não tô ganhando nada pra isso, mas é onde eu sempre procuro quarto. Sempre no Bookings Hotels eu consigo sempre bom desconto. Se eu sempre prefiro alugar por lá, porque é sempre mais seguro também o Airbnb. Quando eu vou pra Nova York também, tem um hotel muito máximo. Eu já fiz um vídeo lá de Nova York, num hotel que eu peguei lá. Então essa é a dica que eu tô pra vocês, tá bom? E, cara, eu não preciso de muito luxo. Isso aqui pra mim tá ótimo. Tem gente que, ah, mas eu queria isso aqui. Cara, pra mim tá ótimo. Piscina e café da manhã, ó. Ganhei ainda, paradinha, que vale um breakfast, vale um café da manhã. Tô cheio de fome. Partiu agora, tendo lá a tatuagem, esposa do Pedro. E vou mostrar pra vocês como vai ficar a tatuagem. E amanhã partiu de volta orando, que eu acho que amanhã vai ter podcast da noite. Então, valeu, até mais. Ó, galera, aqui é a vista do hotel. Bonito demais. Ah, ali já é outro lá, ó. Tá lá o nome na parede, que eu ainda não consigo ver daqui. E esse é que eu tô. Pra ver se eu consigo pegar a visão da piscina pra vocês verem. Eu, dois lugares que eu sempre alugo. Ou é no Booking Hotels, ou se não, se for o caso, eu pego no Airbnb. Mesmo assim, cara, no Airbnb sempre tem que cuidar, gente. Até no Booking. Dá uma olhada nos reviews, tá? Reviews, né? Olha a piscina. Oi, be careful. Lugar bonito. Gente, olha que massa. Alto pra caramba. Vamos, Chloe, vamos. Aí, mano, é o seguinte, ó. Sempre tem máquina de gelo que dá pra te pegar. As máquinas de refi. Então, galera, vou começar a tatua aqui agora. Logo, mostro pra vocês o resultado. Virei gelatina na minha câmera. Tô olhando pra ela que eu mandei um dó que tá com gelatina aqui na lente. Eu vou ter que limpar essa logo mais, beleza? Tamo junto e a gente começa. Acabei parado, agora eu quero ver a reação dela. Ok, você... Você pode ver agora? Vai ver? Sim, eu posso gravar quando você vê. Claro. Onde você quer eu ir? Porque eu quero... Getar minha reação. Sim. Perfeito. Então, Diego, é... F***. F***. Olha. O que você acha? Eu amo, Diego. Sim? Me diga. Me diga. Não me diga. Eu não estou mentindo, Diego. Eu amo. Meu Deus, eu amo. Olha aqui. Olha aqui. Parece um pouco diferente, mas... BAM! Eu amo isso. Eu disse ao Pedro, se você puder, você pode colocar as mesmas cores aqui. Mas eu não sei. Para mim, é lindo. Eu acho... Não. Não. Eu acho que parece incrível. É lindo. Oh, meu Deus. Muito obrigado. Eu amo. Obrigada, obrigada. Obrigada, Sabrina. Obrigada. Sim, bebe. Obrigada. Galera, então. Acabei ali. Pá. Curtiu. Sangrando. Tá um pouco vermelho. Depois vai sair o vermelhidão. Olha quem tá aqui. Opa. Digão. Valeu, mano. Cadê o braço? Cadê a luva? A luva no cotovelo não pega muito bem. A luva no cotovelo não pegou muito bem. Aqui é um cover, galera. Aqui tinha uma escrita. Aqui tá escrita mesmo, mano? Por Deus. Pagou. A gente meteu aqui. Aí aqui eu quero meter uma soma. O negócio tá muito vazio. Esse aqui ficou lindo. A galera curtiu o negócio daí. E aqui tá mesmo. Gostei demais essa de cima aqui. Ficou irada. Lembra que o cara que faz a vigilância sanitária foi lá e quis fazer igual. O cara que foi fazer a licença do estúdio. Você só fez o rabinho ali, né? Que na foto não tinha, né? Você acrescentou o rabinho ali, né? Eu nem lembro. É. Que bom. Galera, seguinte. Agora partiu o hotel. Tô cansado. Tinha dor de barco. A gente fez um tumulto hoje. Mal rolê, não. Mal rolê. Vou pro hotel. E amanhã de manhã eu encerro esse vídeo quando eu tiver saindo do hotel, beleza? Tamo junto até mais. Estamos chegando no hotel, galera. E eu tô fazendo o quê? Assistindo o Cé Louco podcast, ó. É o que mais sonha comigo. Tipo, vai em todo evento. Tô aqui assistindo o Cé Louco. Tô aqui lanjão e tô assistindo o Cé Louco, pai. Agora só a piscininha. Nossa, olha que delícia. Olha que delícia. Olha que top, gente. Jacuzzi ali e tal. Bom bom. Olha que linda, gente. Que vontade de dar um pé aí, hein? Partiu subir pro quarto. Então, pessoal. Acabei de acordar. Já trouxe uma água no rosto ali. E agora partiu por Orlando. E pedi pra você deixar seu like, seu comentário. Curte esse vídeo. Se você é louco aqui no canal, é de grande importância. E você deixa o like e comentário pro canal crescer, tá bom? Segue no Instagram, arroba de Luconci. Ando é lá aí no final. Tamo junto demais. Não acordei a tempo do café da manhã. Eu queria pegar o café da manhã aqui do hotel. Mas não rolou. Porque agora já é 11 horas. O café da manhã provavelmente é mais cedo. E o check out é meio dia, então. Então eu vou ali agora pelo check out. Partiu Orlando de volta, beleza? Tamo junto. Aí o cara esquece de abastecer o carro. O que acontece? Gasolina acaba. Ó. Estamos aonde? Aqui na highway. Sem gasolina. Quase chegando. Trinta minutos pra chegar em Orlando. Graças a Deus. Trinta minutos o Rodrigão tá vindo aqui trazer uma gasolina pro pai. Cê parece burro. Pior que disse que dava pra ir até o posto com as milhas que estavam ali. Mas... Não deu, né? Então, é isso aí. Tchau.